Música Fala galera, beleza? Aqui é o Getaway trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu tô aqui no RFactor juntamente com o Caio aí Eu já fiz um vídeo com o Caio no Aceto Costa Galera, tem gente aí que é inscrito do canal já conhece ele Caio é muita gente boa E fala aí Caio E aí galera, um Hats aqui, um Caio Bora aí fazer um drift aqui no RFactor Exatamente, ele tem um canal lá também Ele traz vídeo de drift no Aceto Costa Agora também vai trazer RFactor E é isso aí mano, se você gosta dos drift aí Cola lá que o cara é fera nos drift Agora eu vou ter que voltar pro pitch aqui rapidão Porque eu deixei o carro morrer Porque eu sou roda presa pra caralho né Câmbio aí de AP Eu tô aqui com... como é que é o nome desse carro? É um RX-7? É um RX-7 antigo, modelo UFC O seu também é um né? Aham Velho, eu deixei o carro apagar de novo Meu Deus Agora vai apagar mais não essa porra Bora, agora vai não Agora... Eu vou sair fritando aqui de terceira já Vou começar na frente Aí eu dou uma volta na frente e a gente troca, beleza? Beleza Troca ali depois da... Na retinha Aqui nessa reta? É, pode ser aqui Olha, comecei fazendo merda É, bração Relaxa, cara Eu tô aquecendo Nossa, até a segunda Vai enganar a quarta É, bração Toda vez que eu vou gravar vídeo Acontece essas coisas Nós tá mandando aqui de boa Eita, caralho Pernal Nós tá mandando aqui de boa Tu não conseguiu fazer isso nenhuma vez Aí nós chamamos pra gravar Vou abrir ali pro... Pro senhor do Uno Vai, passa aí pra nós Vocês vão ver como que faz grito Olha aí na minha frente aí, ó Compreendo a galera que joga LFS aí, ó O AC, ou o AIPAC não é muito pesado não Só colar Aí mais uma volta na frente aí Isso Aí como é que é o AIPAC? Tu vai fazer um tutorial pra ele no seu canal? Nossa, e a galera curtir aí, a gente faz, né? Então vamos lá, galera, ó Se tiver 500 likes nesse vídeo aí O cara vai fazer um tutorial lá de como instalar o AIPAC, tá vendo? Fechado, cara? Isso aí Fechado Mas vai atingir 500 likes, tem que tomar cuidado Se é que a gente é a meta Você vai ter que fazer essa merda, cara Mas o jogo é bem da hora, galera Dá pra tunar o carro, dá pra botar essas saias e tal É roda, dá pra trocar a roda aí Mano, é muito da hora É uma pena que não tem muito servidor, né, velho Não tem muito servidor O jogo já é antigo E a galera quase não joga mais Mas é tipo, é igual o LFS Pô, o LFS tava morto Aí eu comecei a fazer um vídeo de LFS A galera conheceu o jogo E gostou, velho Voltou de um vídeo 3, 3 Aqui também pode ser a mesma coisa, velho Se a galera começar a baixar A gente abre o servidor aí e joga É, acho interessante O jogo é top, né O jogo é da hora O R-Factor nunca foi muito famoso no Brasil pra Drift, não Era mais lá fora, mas Tipo, teve uma galera que jogou Eu já joguei uns tempos atrás esse jogozinho Mas é a primeira vez que eu tô jogando ele não É Eu aprendi Drift aqui, na verdade Então, tô viciado já Ó, vamos de novo você na frente aí Que agora Agora o bagulho ficou louco Agora o pneu esquentou Agora eu vou alisar sua porta aí Ok, isso foi um 42.96 Fica até calado, né Pra não É Pra não ir rápido O bagulho é foda O bicho pega o negócio Fica 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 Bom galera, como eu estava falando, dá pra modificar tudo no carro nesse jogo, dá pra você trocar até o motor dele. É muito da hora, Muito top Vixe, mano, o que tu quiser tu faz nesse jogo Trocar volante, painel, o que quiser Botar Santo Antonio, Aerofólio É Ah, isso foi um 44.1.1 Porque eu estou vendo aqui que no traseiro o cara manda. Vai, mais ou menos. Então é isso aí, galera. Se vocês estão curtindo esse jogo aqui, vamos chegar a 500 likes aí que o Kai vai fazer um tutorial lá no canal dele de como instalar, beleza? Ah, é para fazer, viu Kai? Não vai... Não, você só manda um print lá. Não, pode deixar. Eu faço um vídeo falando para a galera aí. Tudo bem, isso foi um 43.1.1. Ah, eu sei. Isso foi um 43.9.0. Quantas voltas eu vou ter que dar na sua frente agora para poder... Umas, três, né? Acho que já foi duas. Mas assim a galera não te vê, só te escuta aí, ó. Eu estou escutando o barulhinho. Eu estou escutando o barulhinho. O barulhinho fica... Fica passando aqui do ouvido direito para o esquerdo. Do mesmo esquerdo. Opa, a capina não mata aqui, mano. Epa, faltou o Doug aqui para te ajudar. Seu foi um 43.6.9.0. Isso foi um 43.9.0. Ah, é. Está o 245, é mesmo. É menor. Só tem dois, né? O 245 e o 265. Aham. Normalmente esses carros têm pneus mais finos. Cheio deles estranhos. Pois é, mano. Esse pneu aqui está parecendo pneu de arrancada. Bargão. Pelo menos não roda nem... Nem querendo. O Tingo na frente aí que está da hora, mano. O que foi um 43.4.0. O que foi um 43.4.0. Na hora no botão... Bien, essa foi a hora 44.5.8. Como é que é o nome dessa pista aqui mesmo, cara? Você que manja, eu não esqueço, não sei não. Eu já até joguei nessa pista aqui, eu lembro dela, cara. Eu jogava nessa pista aqui na época que eu joguei, mas nada de lembrar o nome, cara. Os caras eram viciados nessa pista. A curva mais cabulosa é essa daí, né? Essa próxima aí, que tem que dar uma freadinha, né? Porque o carro vem abertão e passa de uma vez. Nossa, quase que eu bati no teu carro aqui. Eita, peguei a areia aqui. Ah, essa aí foi a finalização já, pô. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Não se esqueça de passar no canal do Hats aí. Lembrando que quando esse vídeo pegar 500 likes, ele vai fazer lá um tutorial de como instalar esse jogo aqui pra vocês. Então, se inscreve lá no canal dele já pra ficar esperando já, mano. Porque o jogo é top, o jogo é foda, é da hora pra caralho. Isso aqui pra fazer os drifts é louco demais. Dá pra jogar no teclado, dá pra jogar no mouse, dá pra jogar no controle. Deixei meu carro morrer. Fudeu, mano. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa seu like aí. Se inscreva no canal. E dá uma passada no canal dele lá. Que tem um vídeo de a gente andando em outra pista, assim, fazendo twin. Só que pela visão dele, beleza? Então é nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.